Olá pessoal, hoje vou resolver alguns exercícios referentes aos ciclos térmicos utilizando o reaquecimento. Então o que é esse ciclo que utiliza o reaquecimento? Nós temos aqui um gerador de vapor, esse gerador de vapor ele tem um reaquecedor aqui dentro, então o líquido entra no gerador de vapor, sai aqui na condição de vapor, alimenta essa primeira turbina, que seria uma turbina de alta pressão, na saída dessa turbina ele realimenta o reaquecedor, passa aqui dentro desse gerador, sai na condição de vapor novamente, entra numa turbina que seria uma turbina de baixa pressão, essa turbina de baixa pressão sendo isoentrópica, joga o vapor misturado com líquido, uma mistura de líquido com vapor nesse ponto, que alimenta um condensador, nesse condensador nós temos a condição aqui, estado de líquido saturado, que vai com uma bomba, nessa bomba volta novamente a alimentar o gerador de vapor. Então o funcionamento básico do ciclo com reaquecimento seria esse daí, tá? Então eu separei aqui, eu montei alguns exercícios, esse aqui vai ser uma primeira parte dessa resolução desses exercícios e depois eu vou continuar com mais alguns exercícios referentes a esse tipo de ciclo. Então o primeiro exercício que nós temos aqui é o vapor, tem uma vazão pressão de 300 toneladas por hora, entra uma turbina a 10 megapascal e 500 graus, na saída dessa turbina esse vapor tem a mesma vazão, uma pressão de meio megapascal e uma temperatura de 200 graus, determinar qual é a potência que essa turbina é capaz de gerar. Então aqui, olhando essa temperatura e essa pressão, está localizada nesse ponto 1 aqui. Uma pressão de 10 megapascal, ela tem uma saturação de 311.06. Como nós temos um vapor com 500 graus, ele está na condição de superaquecido. Então, observando o valor dele aqui na tabela, para a entalpia, nós vamos encontrar 3.373.63 quilojoules por quilograma, que seria a entalpia nesse ponto 1. Na saída dessa turbina, nós temos lá uma pressão de meio megapascal com uma temperatura de 200 graus. Tabela, meio megapascal que seria 500 kPa, dá uma temperatura de saturação de 151.86. Isso aí traz aí uma entalpia de 2.855.37. Então nós já temos os dois valores de entalpia para essa turbina. Agora nós temos que fazer o que? A aplicação da primeira lei. Aplicando a primeira lei aí para essa turbina, calor menos trabalho é igual vazão em massa vezes a diferença de entalpias. Aqui eu estou desconsiderando energia cinética e energia potencial. Basicamente é o que ocorre na prática. Em muitos problemas, você acaba desconsiderando energia cinética e energia potencial. Como a turbina não é adiabática e não tem troca de calor, nós vamos admitir aqui que o valor dela é zero. Vamos converter o valor dessa vazão. Para converter o valor dessa vazão, 300 toneladas por hora, são 300 mil quilogramas por hora. Eu divido isso daí por 3.600. Eu vou chegar a uma vazão de 83.33 quilogramas por segundo. Substituindo os valores ali na equação, já que o calor foi desprezado, né? Então eu vou ter uma vazão de 83.33, a entalpia de saída 2.855.37, a entalpia de entrada 3.373.63. Isso aí vai dar uma potência de 43.186.6058 quilowatts ou 43,186 megawatts. Como eu tenho sinal negativo dos dois lados, isso daí vai tornar um resultado positivo. 43,186 megawatts, se quiser trabalhar na condição de megawatt. Então esse é o primeiro exercício, usado aí para poder calcular a turbina no ciclo de reaquecimento. O segundo exercício aqui que eu montei foi uma turbina de baixa pressão, que seria a turbina 2. Ela entra a vapor a 1.4, então pode ver ali o ponto 3. Então ela está entrando no vapor a 1.4, 250 graus, e sai com uma pressão de 0,6 megapascal. Quer saber qual o título do vapor na saída dessa turbina. Então, consultando a tabela lá com 1.4, 250 graus, primeiro tem que verificar se está na condição de superaquecido. Como ele traz uma saturação de 195,07, e a temperatura que a gente está trabalhando é de 250 graus, nós concluímos que o vapor aí na entrada é um vapor superaquecido. Para essa pressão e essa temperatura, nós vamos retirar o valor da entalpia, que é de 2.927,22, e da entropia, que é de 6.7467 kJ, kgK. Aqui vale salientar o seguinte, por que eu estou tirando esses dois valores? Porque quando eu for analisar a saída dessa turbina, ele tem uma pressão de 0,6. Uma pressão de 0,6, a saturação vai ocorrer a 158,85. Então nós estamos considerando aí que existe o quê? Uma mistura de líquido e vapor na saída dessa turbina. Justamente por ela ser o quê? Por ela ser isoentrópica. O S3 é igual ao S4. Então, com os valores para essa pressão de 600 MPa, 0,6 MPa, 600 kPa, nós vamos encontrar ali uma entalpia líquida de 670,54, uma entalpia do vapor de 2756,8, uma entalpia do líquido de 1,9311 e uma entalpia do vapor de 6,7600. Então, com esses valores, a gente vai conseguir fazer o quê? Primeiro, determinar o título através da igualdade de entropias entre 3 e 4. Então, como que a gente faz isso? Considerando que ela é uma turbina isoentrópica, S3 é igual a S4, eu vou aplicar a equação para o cálculo do título. S3 vai ser igual a entropia líquida do ponto 4, 1 menos o título do ponto 4, mais a entropia de vapor do ponto 4, vezes o título do ponto 4. Então, substituindo os valores que nós obtivemos da tabela, 6,7467 seria o valor do S3, condição do vapor superaquecido, 1,9311 seria a condição da entropia líquida do ponto 4, que multiplica 1 menos o título do ponto 4, mais a entropia do vapor do ponto 4, que é 6,7600, que multiplica o valor do título do ponto 4. Então, com isso, nós vamos encontrar um título de ponto 99,72 no ponto 4, quer dizer, quase saturado. Ele ainda tem ali uma pequena parcela de líquido nessa mistura vapor e líquido. Continuando aí, podemos calcular o quê? Podemos calcular a entropia no ponto 4. Então, normalmente, quando você faz o cálculo para essa turbina, você já calcula o título e, com o título, você já calcula a entropia nesse ponto. Porque, futuramente, você vai precisar, se for resolver um ciclo na sua totalidade, você vai precisar dessa entropia, tanto para calcular a potência dessa bomba, como para calcular também a entropia na entrada do condensador. Então, já calculando a entropia no ponto 4, H4 vai ser igual à entropia líquida no ponto 4, que multiplica 1 menos o título do ponto 4, mais a entropia de vapor do ponto 4. Substituindo os valores, 670,54 seria a entropia do líquido no ponto 4, 1 menos o título que nós acabamos de encontrar ali, que é 0,9972, mais a entropia do vapor no ponto 4, que é 2756,8, vezes o título, que é 0,9972. Com isso, nós vamos encontrar o valor da entropia nesse ponto 4, equivalente a 2750,958472 kJ por kg. Então, com isso, nós já conseguimos trabalhar para poder calcular a potência na turbina desse ponto 4. Conhecemos a entropia de entrada, que seria H3. Se tivéssemos a vazão, faço a vazão vezes a diferença de entropias, H4 menos H3. Mas não é o caso desse problema. Um outro exercício aqui, que seria o exercício 3, fala de uma caldeira que trabalha com uma vazão de vapor igual a 180 toneladas por hora, com uma pressão de 4 MPa. Essa caldeira trabalha com líquido saturado na sua entrada e vapor saturado seco na saída, determinar o fluxo de calor nessa caldeira. Então, observando ali, líquido saturado na entrada seria a saída da bomba e vapor saturado seco na saída da caldeira. Então, na entrada da caldeira, do gerador de vapor, eu tenho o título igual a 0. Na saída dele, eu tenho o título igual a 1. Com esses valores e essa pressão de 4 MPa, consultando a tabela de vapor saturado, nós vamos encontrar aí uma pressão de 4 MPa, uma entalpia líquida de 1.087,29, que seria a entalpia na entrada da caldeira, e uma entalpia de 2.801,38, que seria a entalpia do vapor, que é exatamente a entalpia da saída da caldeira. Então, aqui já está caracterizado, porque ela está entrando como líquido saturado e está saindo como vapor saturado seco. Detalhe importante isso daí. Isso eu vou aplicar a primeira lei novamente. Calor menos trabalho é igual a vazão em massa vezes a diferença de entalpias. Lembrando que estamos desconsiderando a variação de energia cinética e a variação de energia potencial para esse problema também. Então, com isso, nós temos ali que, para uma caldeira, não existe realização de trabalho. Então, Q menos W é igual a M ponto vezes delta H. Convertei no valor da vazão. A vazão é de 130 toneladas por hora. Então, eu divido esse valor aí por 3.600. vou chegar em 50 kg por segundo. Substituindo os valores ali na equação, que é igual a M ponto vezes delta H, que vai ser igual a 50, que seria a vazão, que multiplica a entalpia da saída, 2.801.38, menos a entalpia da entrada, que é 1.087.29. Isso aí resulta no fluxo de calor de 85,704.5 kW para essa caldeira, considerando só a caldeira, sem considerar o reaquecedor. Então, eu vou fazer uma segunda parte desse vídeo aí, com resoluções de outros exercícios também, para poder facilitar o entendimento do ciclo de reaquecimento. Espero que vocês tenham gostado. Não deixe de se inscrever no canal. Se você gostou do vídeo, deixe o seu like aí. E até o próximo vídeo.